Vamos seguindo com o nosso programa e dois homens foram presos após ameaçarem uma família de morte e darem fuga de abordagem policial. O Jean Martins tem todos os detalhes. Atenção, na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Consta na ocorrência que a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Jardim América por volta das 13h40 de ontem para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva e ameaça. No local, em conversa com a vítima, a mesma relatou aos agentes que estavam em sua residência na companhia de sua filha, neto de seis anos e sua mãe. Ocasião que chegou o autor em uma bicicleta, parou no meio da rua, em frente à casa e começou a ameaçá-los, dizendo Vou matar você e sua filha e vou colocar fogo em sua casa. Já está tudo certo. A vítima, desesperada, ligou no 190 e acionou a polícia militar que, de imediato, compareceu ao endereço citado porém, o autor já havia fugido antes da chegada dos militares. Durante um patrulhamento ali pelo bairro Jardim América os agentes retornaram à casa da vítima ocasião que o autor passou em um veículo Volkswagen Paraty de cor prata estando ele no banco de carona, de passageiro. Logo foi iniciado ali um acompanhamento tático e dado ordem de parada ao condutor o qual desobedeceu a ordem policial e começou ali a dirigir em alta velocidade tentando uma fuga. Durante a tentativa de fuga chegou a conduzir pela contramão de direção de algumas ruas colocando em risco todos que utilizavam a via. Diante o fato de o autor não obedecer a ordem de parada e com apoio de outras equipes policiais foi iniciado ali a perseguição foi intensificada a perseguição e realizado dois disparos de arma de fogo no pneu do carro o qual veio atingir o para-choque traseiro. O condutor seguia ainda em fuga até parar o carro em frente à sua residência. sendo realizado a abordagem dado ordem para que levantassem as mãos desembarcassem do carro e deitassem ao solo isso devido à suspeita de estarem armados sendo que na data anterior segundo a vítima o autor esteve portando um revólver ali ameaçando a mesma em frente ali à sua casa ameaçando a vítima e o esposo ainda colocou fogo em uma motocicleta que estava parada de frente à sua residência conforme um BO, boletim de ocorrência registrado no último dia 29. Após a abordagem foi realizada a busca pessoal em ambos os indivíduos e no veículo não sendo localizado arma de fogo apenas um canivete em posse do motorista do carro. Questionado o condutor o motivo da fuga o mesmo respondeu aos policiais que após ambos visualizarem a viatura da polícia militar o autor levou a mão na cintura insinuando que estaria armado e disse corre, não para, corre acrescentando ainda que ficou com medo de parar e que realmente pudesse estar armado e fizesse alguma coisa com ele. Diante os fatos foram dada voz de prisão aos autores os quais foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para as maiores providências. Foi constatado pelos policiais que ambos ingeriram bebida alcoólica inclusive havia no veículo latas de cerveja sendo tomado também as medidas administrativas pertinentes ao Código de Trânsito. Ao ser lançado os nomes dos abordados no sistema da Polícia Sigo o condutor do veículo encontrava-se com mandado de prisão em aberto.